Vamos falar de móveis, objetos e outras coisas aqui no canal Casa GNT no YouTube? Isso, Bel. Eu ia falar junto, Bob. Você não separou? Eu pensei que eu ia ter que falar tudo. Não, não, eu cheguei. Na verdade, a gente chegou aqui para falar de tapete. O tapete muda também a ambiência de uma casa. É, porque o tapete traz uma informação de textura, de cor, de estilo mesmo. É mais uma coisa para compor, né? Tipo, vê esse daqui que nós selecionamos para a casa do Luiz e da Isabel. A gente separou alguns tapetes bem gráficos também, porque eles são bem modernos. Dá uma energia moderna, né? Porque tem tapetes que dão uma energia só de conforto, uma energia romântica, floral. O tapete pode mudar a energia do ambiente. Qual a sua energia? Mudar? A cara do ambiente, não é isso? A cara. A energia, acho que a gente está falando muito, fica meio esotérico, será? Duendes e fadas, né? Sem gichuí. Um tapete, imagina, no piso, muda tudo, né? Eu acho que esse é o ideal para eles, porque não é muito peludo, como eles têm gato. E além disso, eles estão esperando uma criança. É fácil de lavar, sim. Tem empresas especializadas, mas esse aqui, passando uma escova, os pelos do gato, é muito mais fácil do que um tapete muito feupudo. Vamos falar a verdade. Um tapete, quando tem um branco, é sempre bom que as pessoas andem descalças sobre ele, né? Porque você traz sujeira da rua. Então, tirar o sapatinho ali, não quer o caso deles. Tirar o sapato, quando entra em casa, é uma coisa que é muito boa, né? Mas olha, Luiz, Isabel, se deram bem. Tá falando aí de tirar o sapato, mas tá aí de tênis. Eu também tô de tênis. Por causa da continuidade. Você já ouviu falar em continuidade? Eu ouvi falar em continuidade, mas a gente já tá estragando o tapete da Isabel e do Luiz aqui, ó. Ah, mas meu tênis é limpo, é novinho. A gente vai ter que mandar lavar, olha aí. Você vê o tênis, tá limpinho, meu também tá novinho. Não, meu também, tá limpinho, olha só. Meu também.